Perfeitos de aplicar golpe do cartão de crédito, olha só, dão show durante o Coldplay. Você não sabe o que é o Coldplay? Eu não sabia, eu não sabia. Dane-se, me chame de velho, gaga, já sei que vocês já vão falar isso. Dane-se, o Banco também disse que não sabia. Sabia, Paulico? Ah, o Paulico é sabidão. E o Baiano? Também não. O Paulico tá mentindo. Bom, mas é o seguinte, acabam aqui, ó. Todos os cartões de crédito foram apreendidos com quatro suspeitos. Os homens vieram de São Paulo para aplicar golpes em Curitiba. Os crimes aconteceram nos dois dias do show da banda Coldplay, no entorno do estádio Couto Pereira. Os criminosos se passavam por vendedores ambulantes. E na hora de fazer a venda, diziam aos clientes que só era possível pagar com cartão de crédito. E ainda que o modo de transferência por aproximação não estava funcionando. A pessoa acreditava, entregava o cartão para o criminoso. Que na hora de devolver o documento, retornava um outro, que pertencia a uma terceira pessoa e que já até estava bloqueado. Os boletins demonstram que foram valores de mil a mais de dez mil reais por cartão. E essas pessoas acabam se atentando à noite, não conseguem fazer o bloqueio desses valores em alguns casos e tem aí prejuízos financeiros significativos. Do cartão da Maria, o bandido conseguiu tirar cerca de quatro mil reais. Ela percebeu o que tinha acontecido quando chegou em casa, horas depois do show. Eles são muito ágeis, eles estão em dois, aí coloquei o cartão, digitei e ele me devolveu. Estava eu e meu namorado e a gente não conseguiu perceber. Só fui perceber depois que começou a aparecer contas negadas, contas negadas e daí que eu percebi que tinha caído no golpe. Pelo menos dez pessoas procuraram a polícia. E os quatro homens que foram presos foram reconhecidos pelas vítimas. Eles vão responder por esterionato, por associação criminosa, estão presos em flagrante e agora vão ser encaminhados para audiência de custódia.